Professor Tiago na área, trazendo a resolução da nossa décima terceira questão do e-book sobre juros simples. A questão 13 diz o seguinte, qual o montante gerado após um capital de R$ 29.780 ser aplicado no regime de juros simples a uma taxa de 2% ao mês durante um ano e três meses? Bom, para a gente calcular o montante, o melhor caminho é calcular os juros e somar com o capital. Então, vou calcular os juros e depois a gente soma aqui com R$ 29.780. De cara, como ele pede o montante, não pode ser a letra A e não pode ser a letra B, porque nós vamos somar aqui R$ 29.780 com o resultado dos juros. Juros, capital, vezes a taxa, vezes a quantidade de períodos. Então, os juros, R$ 29.780, vezes a taxa, que é de 2% ao mês. Então, 2% dá 2 sobre 100, vezes a quantidade de períodos. Aqui, no caso, ele me deu 1 ano e 3 meses. Então, 12 com 3, totalizando aqui 15 meses. Então, vamos multiplicar aqui por 15. Esse zero eu posso simplificar com esse. juros serão 2, 9, 7, 8, vezes 2 vezes 15, dá 30, dividido por 10. Então, simplifica novamente aqui o zero. E agora, faz o produto. 2, 9, 7, 8, vezes 3, 3 vezes 8, 24, com o 4 e vai o 2, 3 vezes 7, 21, com 2, 23, ou 2, 3 vezes 9, 27, com 2, 29, ou 2, 3 vezes 2, vai dar 6, com 2, 8. Então, temos aqui de juros, 8.934. Aí, nós vamos pegar esse valor, que é o valor dos juros, e somar com o capital para resultar aqui no montante. Então, 29.780, com 8.934. Vamos somar para a gente encontrar aqui o montante. 0 com 4, 4. 8 com 3, 11. Põe 1 e vai 1. 1 com 7, 8. Com mais 9, 17. Com 7, vai 1. 1 com 9, 10. Com 8, 18. Põe 8 e vai 1. 1 com 2, 3. Então, esse valor aqui é 38.714, corresponde ao montante, que é a soma dos juros com o capital. Então, quando a gente soma, encontra esse valor, e o nosso gabarito é a letra D. D de dado, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Não deixe de baixar o material, o e-book com as questões, o link está aí na descrição do vídeo. Bons estudos e até a próxima.